Oi gente o vídeo de hoje é um ano responde mas é um ano responde diferente você já viram aquela tag isso ou aquilo nessa tag ela já tem as perguntas prontas só que como eu gosto da participação de vocês como eu quero saber o que vocês querem saber eu decidi fazer um ano responde nesse estilo de tag deu para entender então vocês mandaram várias perguntinhas do tipo ah você prefere ring light ou softbox olha que agora eu pensei nisso mas enfim perguntinhas do tipo assim que eu vou responder aqui nesse vídeo então se você gosta de vídeos assim já então se você gosta de vídeos assim já clica muito aqui em gostei se inscreve aqui no canal para você acompanhar os próximos estamos no ano todo dia em março até o vídeo novo todo dia por aqui se inscreve ativa no sininho vamos ficar juntinhas nesse mês então vamos lá pente garfo ou secador secador porque com secador eu consigo fazer coisas que o pente garfo também faz nem tudo mas dá praticamente o mesmo efeito poder usar só produtos que dão mais volume ou só produtos que dão definição produtos que dão definição porque os produtos que dão definição se usar em quantidade eu consigo volume já os produtos que dão volume geralmente eles não vão definição nossa está muito complexo mas entendedores entenderão verão o inverno o inverno verão é bom quando a gente tem praia e piscina agora o inverno é bom sempre tá que nem tem inverno nessa nossa inverno mas já dá um friozinho cara lavada ou maquiada eu amo maquiar mas eu amo mais ainda ficar de cara lavada acho a sensação muito boa cabelo solto ou penteado nossa não é muito difícil é difícil acho que vou falar penteado porque eu quase sempre estou de penteado alguma tipo nem seja isso aqui ó praia ou cachoeira praia com certeza praia sorvete ou batata frita sorvete porque batata frita eu gosto mas eu sou do tipo de pessoa que gosta muito mais de batata cozida batata assada mil vezes mais do que batata frita batata frita eu gosto assim mas tipo não é nossa sabe vestido ou short vestido amo vestidos essa foi minha explicação amo vestidos toddy ou nescau nescau gosto de toddy também tipo não sou aquela pessoa nossa é toddy ou então nossa é nescau pra mim tanto faz gente o que tiver vai a si mesmo rímel ou base base porque eu não consigo passar rímel sem passar base pra mim a base é realmente a base entendeu então não consigo passar outra coisa sem passar a base ketchup ou maionese ketchup mil vezes ketchup eu amo ketchup sério você prefere maionese eu vou dando aqui não ela não compartilha aí eu cresci e gosto de maionese não eu também gosto de maionese gente eu gosto de tudo é muito difícil falou que é comida gente eu gosto de tudo mas ketchup eu amo desde criança amo muito eu comia pão com ketchup nossa achava muito bom pegava o pão de queijo e colocava ketchup nossa filmes de terror ou românticos com certeza românticos que eu não gosto de filme de terror só que romântico demais que tem muito choro muita coisa assim também já não gosto eu gosto de comédias românticas ou filme de desenho óleo corporal ou hidratante acho que eu prefiro hidratante aqui onde eu moro faz muito calor então se eu faço muito óleo corporal pra deixar viram uma melequinha mas eu gosto de usar no banho o óleo corporal gosto muito de usar no banho um dia com seguidoras ou um dia no spa um dia no spa com seguidoras já pensou em já pensou afropuf ou coque afropuf pizza ou torta depende torta de que eu gosto muito de torta gosto muito pizza gente falou que é comida vocês estão me complicando sabe então assim fica difícil café ou refrigerante com certeza café refrigerante quase não tomo assim ultimamente eu não tô tomando muito não cortei continuo tomando às vezes mas não é algo que eu tomo muito ou que eu sinto falta assim sabe casa ou apartamento casa emprego tradicional ou empreender empreender comida japonesa ou pizza com certeza pizza não sou muito de comer comida japonesa comi pouquíssimas vezes e foi algo que eu não gostei muito assim tipo nossa nossa não deu aquela vontade de comer de novo sabe com certeza pizza 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 né gente pizza tem o seu lugar sair sem batom ou sem corrigir a sobrancelha eu prefiro corrigir a sobrancelha eu tenho micro pigmentação então ajuda mas se eu não tivesse eu preferiria corrigir a sobrancelha gente não gabriel ou creme para pentear as pessoas a sobrancelha gente tem são terríveis que que é isso short ou calça calça tem outro aqui que é pesada pesada e essa daqui é polêmica pão de queijo ou açaí eu já falei aqui do açaí né mas assim o pão de que a gente ponte que já é uma coisa que também para ficar sem é meio difícil então falou que a comida me complica muito 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 instagram ou youtube acho que youtube porque o instagram ele é meio que um complemento do youtube lógico que tem pessoas que me acompanham só no instagram pessoas que me acompanham só no youtube mas no youtube gente o youtube é a gente está aqui pertinho é mais difícil pedir perdão ou perdoar eu perdoo muito fácil acho que eu tenho mais dificuldade não espera deixa eu pensar aqui é porque eu sou uma pessoa que não guarda muita mágoa isso às vezes até ruim que tipo às vezes acontece uma coisa eu esqueço esqueço assim ó tipo e agora se chegar na pessoa e pedir perdão é um ato muito de humildade se tem que né é difícil é difícil as duas coisas são difíceis nossa feijoada ou lasanha lasanha feijoada eu gosto mas eu como só a linguiça quem é a pessoa que como só as linguicinhas da feijoada se você é dessa pessoa comenta aqui embaixo eu não consigo comer aquelas outras artes da feijoada assim que são muito pesadas ficar em casa ou viajar um pera eu amo viajar mas ficar em casa é muito bom mas aí às vezes quando a gente está em casa a vontade de viajar e quando a gente viaja e dá vontade de chegar em casa não que eu não goste de nenhuma das coisas pelo contrário eu gosto muito as duas coisas então é muito difícil então eu não respondi a pergunta doce ou salgado primeiro salgado depois doce sempre tem que ter matemática ou português com certeza português não gosto de matemática não gosto não gostou lararara blush ou contorno contorno salto alto ou sapatilha sapatilha pizza ou macarronada macarronada entre a pizza e a macarronada acho que eu prefiro macarronada quer dizer que é confusa depende então esse foi o ano responde de hoje espero que vocês tenham gostado me conta aqui nos comentários qual foi a pergunta que vocês mais gostaram que eu respondi ou então me manda alguma outra pergunta aqui para responder nos comentários pode ser combinado então um beijo até amanhã e tchau